Genilson Alencar Costa tem 28 anos e foi preso assim que desembarcou no aeroporto de Salvador, na Bahia. Ele confessou ter matado a ex-mulher, Josileia Vieira Almeida, na tarde de terça-feira, no setor Papilom Park, em Aparecida de Goiânia. Quando elas estavam chegando próximo ao supermercado onde ela trabalhava, ele estava num carro alugado, desceu, abordou as duas e assim que a Josileia se virou para olhar, ele deu quatro tiros nela. Para cometer o crime, o Genilson comprou e registrou uma arma com antecedência. No dia, ele alugou um carro para não ser reconhecido. Depois de matar a Josileia, ele abandonou esse carro com a arma lá dentro e seguiu de táxi para o aeroporto de Goiânia. Ele chegou na companhia aérea tentando comprar uma passagem para o voo mais próximo que tivesse e como foi para qualquer lugar. Ele não especificou para onde queria ir. Isso chamou a atenção da companhia aérea, que informou a Polícia Federal e entrou em contato com a Polícia Militar, que em seguida nos avisou também e foi possível fazer toda essa operação para prendê-lo lá na capital baiana. Essas imagens mostram o momento em que ele desce do táxi no aeroporto e em seguida aguarda na fila para comprar uma passagem. Genilson e Josileia foram casados por três anos, mas estavam separados há dois meses. Eles vieram do Maranhão para Goiás em busca de trabalho. Ela já tinha sido ameaçada pelo ex-marido, mas não registrou ocorrência. A amiga que estava com ela no momento do crime nos relatou que ela já vinha sofrendo ameaças desde a separação e apesar disso ela não dava relevância para isso e nunca registrou nenhuma ocorrência e não procurou polícia. Ela acreditou que não chegaria a esse ponto. Mas é claro que a gente sempre orienta a mulher ou qualquer pessoa que estiver sendo ameaçada nesse sentido a procurar a polícia, porque a delegacia da mulher tem toda a estrutura para orientar a vítima e para tentar tomar medidas para que um caso extremo como esse seja evitado. Genilson, que confessou o crime, agora vai responder por feminicídio. O corpo de Josileia vai ser velado e enterrado no Maranhão.